Quem também marca presença no trailer de Transformers, O Despertar das Feras, é Arcee, a Autobot feminina introduzida na franquia no filme animado da década de 80 e que já havia dado as caras nessa nova continuidade de Transformers em uma rápida cena no filme Bumblebee de 2018. Mas afinal, quem é exatamente Arcee? Você sabia que ela foi a primeira Autobot feminina e que inclusive fez parte dos filmes do Michael Bay? No vídeo de hoje falamos sobre isso e muito mais. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do OVício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Arcee foi criada para o filme animado Transformers The Movie, de 1986, mas grande parte de sua origem está conectada à história maior de como a franquia Transformers lidou com o conceito de robôs femininas ao longo dos anos. Antes de Arcee, a Hasbro não havia incluído nenhuma personagem feminina em Transformers, acreditando que o seu público primário de meninos não iria querer o que poderia ser taxado como o brinquedo de menina. Mas no início de 1985, o roteirista do filme, Ron Friedman, defendeu a adição de um Autobot feminino na história, com base no fato de que sua própria filha era fã da franquia. Um design de personagem para Arcee foi criado pelo artista Floro Darin, com uma cabeça inspirada na princesa Leia de Star Wars, uma personagem feminina considerada forte e representativa naquela época. Sua forma de veículo era um carro esportivo futurista e um protótipo de brinquedo até foi desenvolvido. Mas no fim, a relutância da Hasbro venceu e a figura não entrou em produção, tornando Arcee o único robô introduzido no filme a não ganhar um brinquedo. Ainda assim, sua inclusão no filme foi considerada uma vitória e, através de sua criação, outras Autobots femininas foram introduzidas na série animada antes do filme chegar ao cinema. Caracterizada como uma guerreira Autobot gentil e perspicaz, cuja habilidade como guerreira era frequentemente subestimada pelos Decepticons devido ao seu gênero, Arcee foi apresentada no filme como uma protetora do jovem humano Daniel Whitwick, além de um possível interesse amoroso para o seu colega Autobot Rothrod. Após o filme, ela continuou aparecendo na terceira temporada da série animada Transformers, mas o programa mudou um pouco as coisas, colocando-a em um relacionamento com Springer. E por falar em diferenças, a série de Transformers tinha algumas mudanças bem significativas no Japão. Por lá, em Transformers The Headmasters, Arcee aparecia regularmente, mas ao invés de ser retratada como uma guerreira, ela era pouco mais do que uma assistente administrativa dos Autobots, que também servia como babá de Daniel e do jovem Autobot Willy. Além disso, ela ganhou um novo interesse amoroso, o Chrome Dome. Após essa época, Arcee ficaria anos distante da franquia. Ela retornou ao universo das animações em 2004 com o Transformers Energon, onde era um dos Omnicons, uma raça de Transformers com o poder de manipular Energon. Nessa série, ela se transformava em uma motocicleta, que se tornaria o modo alternativo padrão da personagem para a próxima década. 2 – Arcee Arcee foi considerada para a inclusão no primeiro filme live-action de Transformers em 2007, mas foi descartada porque os escritores, mesmo tantos anos depois, ainda achavam que teriam que justificar a existência de um robô feminino. Independente disso, uma figura de Arcee foi lançada na linha de brinquedos do filme e ela apareceu em várias histórias em quadrinhos como a líder de um grupo de Autobots tentando frustrar os planos de Starscream de criar uma réplica do Allspark. Arcee finalmente apareceria na sequência do filme em 2009, A Vingança dos Derrotados, onde ela era um robô tripartido com uma mente controlando três corpos. Nenhuma explicação para o seu gênero foi necessária, mas os quadrinhos explicaram sua mudança de forma, revelando que ela havia sido vítima de experimentação Decepticon, que fundiu ela e suas irmãs Chromia e Elita One em um único ser. O ano de 2008 marcou a introdução de Arcee nas histórias em quadrinhos de Transformers da IDW, uma encarnação muito diferente e violenta da personagem, que veio do passado distante de Cybertron e que era irmã gêmea de Galvatron. No universo IDW, Arcee sofreu experimentos do cientista louco Giaxus, que essencialmente submeteu um Transformer a uma redesignação de sexo forçada, como um experimento para introduzir no seu gênero na raça Cybertroniana. Anos depois, no entanto, a necessidade de introduzir novas personagens femininas no universo de Transformers fez com que novos escritores simplesmente revelassem que robôs femininas existiam naturalmente no universo dos quadrinhos. Arcee então foi reescrita como um Cybertroniano transgênero que voluntariamente permitiu que MidiAxos fizesse experiências com ela na esperança de torná-la seu verdadeiro eu. Ainda em 2008, Arcee retornou ao universo das séries animadas, fazendo parte de Transformers Animated. Nessa animação, Arcee era uma ex-professora que se tornou agente de inteligência, que ficou amnésica depois que Ratchat limpou sua mente para evitar que os Decepticons adquirissem os códigos de acesso que ela carregava para sua arma suprema Autobot. Ela também retorna em Transformers Prime, onde era um membro do elenco principal. Nessa série, Arcee era traumatizada pela morte de seu parceiro Tailgate nas mãos da Decepticons Arachnid e trabalhava sozinha por anos, a fim de não se deixar criar laços com qualquer outra pessoa novamente. Em 2018, no filme Bumblebee, tivemos uma sequência de batalha incrível em Cybertron e Arcee pode ser vista por lá, com um visual que remete bastante ao seu visual G1, embora modernizado. No trailer de Transformers, o Despertar das Feras, podemos ver que Arcee está novamente um pouco diferente, com seu esquema de cores dando mais prioridade ao vermelho do que é o rosa. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu.